Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só que coisa mais linda de bonita que eu trouxe hoje, esse modelinho aqui, tá? Eu já até fiz esse lacinho, eu quis mostrar aqui que pode botar por cima da trama, da manta de estraço, que fica lindo, tá? Olha, desse jeito, uma ideia da cliente, um pedido da cliente, já faz essa traminha por cima de todos os traços. O chinelo já, só desse jeito aqui, ele já fica muito bonito, ainda bota um pontozinho de luz aqui e fica lindo, tá? Então, eu vim trazendo esse modelinho aqui, ontem eu comecei a gravar e não consegui, tá? Deu um erro aí, eu não consegui gravar, mas olha só, você pode tá fazendo de vários jeitinhos aqui, ó, são pedidos, tá? Que estão maravilhoso, lindo, olha, já tá aqui um pouco diferente desse aqui, ó, fiz várias mudanças, tem vários jeitinhos, tem bem menorzinho, olha, olha que coisa mais linda que ficou a combinação, gente, são ideias maravilhosas, ó, que vende super bem, tá? Aqui, ó, já tá maior, aqui tá menorzinho, porque o chinelo é menor e vocês podem tá tendo várias ideias. Como eu tava fazendo esse daqui e não deu, deu ruim, deu erro, hoje eu vou mostrar nesse daqui, olha, também que ficou lindo de bonito, olha que coisa mais fofa, simples e lindo, tá? Então, bora lá começar. Ah, aqui eu usei pérola craquelada número 12, pérola 4, pérola 6, cristal de número 10 e azeitona de número 12. Os materiais vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? O fio de seda é 1mm, agulha número 1, que é essa daqui, aqui, e agulha de número 8, tá bom? Ah, vou usar cola também, é, Tecbond e nalho 035 ou 040, o que você tiver, ou até mesmo 030, qualquer um deles vai servir. Então, bora começar a fazer essa coisa linda de bonita. Primeiro, vamos impulsionar com esse alicate aqui, ó, que vamos, eu deixo na descrição do vídeo, tá? Ó, desse jeito aqui, ó, pega assim, ó, pra não machucar, funciona aqui, ó, e sai a correia, desse jeito. Bora começar. Aqui está meu fio de seda, eu não cortei, tá, gente? Eu não cortei, só enfiei aqui na agulha. Eu sempre começo por esse lado aqui, ó, vamos usar, é, manta de strass, eu vou usar essa prateada, tá? Ó, uma fileirinha, ó, são três fileirinhas, desse jeito. Aqui, seguro desse jeito, a distância, você, como eu sempre falo, é você que faz o cálculo aqui, ó, tá? Você que escolhe. Então, ó, seguro aqui, pego o meu alicate, ó, eu vou acima dessa marquinha aqui, que é como eu tenho feito nos outros. ó, puxo, deixa eu ver com a perninha aqui menor, ó, já tiro aqui, ó, opa, já tiro aqui, puxo um pouquinho pra cá, já vou fazer isso aqui, ó, gente, é super fácil, eu tenho vários outros vídeos, é ensinando fazer isso aqui, ó, sempre bem juntinho, ó, desse jeito, bem juntinho. Pego a manta de strass, ó, esse pedacinho aqui, ó, tô segurando aqui, nem precisa cortar, não. Ó, faço isso aqui, ó, passo por cima da manta de strass, ajeito ela, aperto bem, tá? Encaixo o fio aqui embaixo e vou fazer isso aqui até o final na emenda aqui do chinelo, tá? Sempre desse jeito, super fácil de fazer. Ó, eu já cheguei bem próximo aqui, tá vendo? Ó, vou virar aqui, ó, pego, pego a minha tesoura aí, seguro assim, ó, sempre fica essa, uma rebarbazinha aqui, ó, você corta. Pego minha cola e boto só um pinguinho aqui, cadê? Gente, só um pinguinho, porque senão faz uma melequeira danada, ó, já foi. Ó, desse jeito aqui, ó, passo mais um voltinho aqui, ó, pra apertar ele aqui, desse jeito, venho nessa parte aqui, ó, coloco mais um pinguinho, pego a manta de strass e vou juntar aqui, ó, deixa eu cortar só essa aqui, porque ele ficou um pouquinho menor, se eu tivesse cortado maior, ele tava passando muito, ele ficou um pouco menor, ficou meio complicado aqui, isso pode acontecer com vocês, se é até bom acontecer assim, porque aí, ó, se dá um jeito rapidinho, aqui, ó, deixa eu só... um pouquinho de cola, porque aí eu faço isso com essa parte aqui, olha, como é que ele vai ficar, tá? Estava fazendo de um jeito, resolvi fazer de outro, ó, seguro aqui, gente, ele vai colar, tá? Não se preocupe, porque ele vai colar, ó, vou fazer isso aqui, passo aqui isso pode acontecer com você e você não precisar tirar, é, todo o trabalho que você já fez, não precisa se preocupar, ó tá? vai fazendo assim, ó tá vendo que ficou perfeito tá? então, aqui, você vai até o final e vai ficar todo lindinho ó, ó ó, já cheguei aqui na altura que eu quero sempre vou pelo outro lado que eu comecei, tá, gente? Não tem nenhum bicho de sete cabeças, não ó, cortei aí, ó, vou enrolar mais um pouco aqui, ó, desse jeito, ó tá? Vou cortar um tamanho assim, ó, pra não ficar muito pequeno e agora, vou encaixar na minha agulha ó, encaixei na minha agulha, tá aqui, ó aí, ó, tá vendo aqui? Eu continuo segurando, que é pra não soltar tá todo bem juntinho aqui, pego minha agulha faço isso aqui, ó não aperta aqui, porque pode amassar a bundinha da agulha e depois não serve mais ó, puxei vou cortar bem justinho aqui, ó pra não ficar aparecendo tá prontinha, ó vou encaixar aqui de volta pra fazer a traminha ó é super fácil de fazer isso, tem meninas que falam que é muito difícil, não é, é só jeito, gente, ó ó tá pronta aqui tá pronta aqui aí eu vou fazer a trama gente, no branquinho, eu fiz assim, ó tá? você pode tá aumentando aqui, dependendo do tamanho do chinelo que você vai usar ah, fiz esse aqui também, olha que fica lindo de bonito com a florzinha olha que coisa mais linda várias ideias aí aqui a única coisa que eu vou mudar é essa pérola aqui eu vou botar craquelada porque eu não achei a outra, gente gente, agora pra fazer a traminha eu peguei um metro e meio de nalho botei doze pérolas de número quatro tá? vou amarrar ó desse jeito agora eu vou passar aqui, ó aí vou dar mais um lancinho ai, Jesus opa, aqui, aqui ó agora sim foi corto o excesso aqui vou passar por dentro de uma pérola e agora vou botar as outras pérolas aqui ó tá aqui, ó uma azeitona uma a quatro um cristal dez uma a quatro e uma azeitona meu nalho está saindo de um lado eu entro do outro lado contrário, ó desse jeito vou subir aqui na azeitona passar por dentro da quatro ó aí botei cinco pérolas de número quatro tá? está saindo dessa pérola quatro eu vou descer nessa outra quatro aqui, ó ó e na doze na azeitona certo? aí vou puxar gente tem que ficar bem justinha pra ela ficar durinha vou entrar aqui, ó nessa do meio ó da base em uma pérola só da base desse jeito vou subir aqui na azeitona vou passar por dentro de três pérolas de número quatro passar por dentro de mais uma desse jeito ó botei aqui uma pérola de número quatro opa ó uma quatro uma seis e uma quatro certo? meu nalho está saindo pro lado de cá eu venho do lado contrário ó opa e fiz isso aqui viro vou subir na quatro e na seis ó na quatro e na seis vou descer na quatro pego mais a quatro da base de novo olha e subo na quatro e na seis botei três pérolas de número seis tá saindo lado de lá venho do lado contrário aqui ó aí ó subo em duas pérolas de número seis desço pego duas pérolas de novo desse jeito assim ó vou passar mais uma vez por dentro de duas pérolas vou descer ó desse jeito pegar nas duas aqui ó e vou descer aqui ó vou pegar as duas pérolas quatro uma descendo e uma da base desse jeito desço aqui nas quatro nas três pérolas de número quatro ó nas três pérolas de número quatro desço na azeitona opa passo na perolinha da base só uma passo em três pérolas de número quatro já vou botar minha craquelada ó de número doze ó está saindo aqui eu vou lá certinho ó no meio certinho opa aqui ó no meio certinho eu tenho a da base uma duas três quatro e subo aqui ó vou abraçando essa argolinha desse jeito passo por dentro da craquelada viro aqui ó aí abraço aqui passo de novo por dentro da craquelada abraço a pérola aqui ó passo por dentro de duas pérolas mais duas aqui ó no meio certinho aqui ó aí eu vou continuar fazendo esse processo aqui ó botei aqui azeitona um a quatro um cristal um a quatro e uma azeitona meu nalho está vindo dessa pérola está saindo aqui eu entro do lado contrário só em uma pérola gente ó desse jeito puxo a mesma coisa que eu fiz do lado de cá vou subir na azeitona ó subir na azeitona e vou passar aqui ó na quatro ó botei aqui cinco pérolas de número quatro estou saindo dessa quatro vou descer nessa quatro ó e na azeitona certo ó seguro pra ela não ficar saindo muito do lugar e vou entrar aqui na base ó lá do meio certinho só em uma pérola ó desse jeito subo de novo aqui ó na azeitona passo em três pérolas de número quatro e mais uma pérola de número quatro pra fazer esse mesmo biquinho que eu fiz aqui tá vendo ó botei aqui uma quatro uma seis e uma quatro está saindo o nalho pra lá eu venho do lado contrário ó o nalho saiu pra um lado eu entro do outro lado puxo ó vou subir na quatro e na seis ó passei pela quatro e pela seis vou descer aqui agora ó na quatro na outra quatro da base ó aí de novo vou subir aqui na quatro e na seis ó ó botei mais três pérolas de número seis meu nalho está saindo desse lado eu volto com a minha agulha pro lado de calma entro na seis cadê o buraquinho aqui ó desse jeito já formou isso aqui eu viro aqui ó e vou passar por dentro de duas pérolas seis mais duas pérolas seis que uma é a da base assim ó desse jeito vou subir na duas pérolas seis desse jeito ó segurei meu nalho pra ela ficar bem apertadinha vou passar aqui ó entre uma pérola e outra e dá um nozinho e de novo vou passar por essa pérola essa da base subir aqui ó ó desse jeito e nessa outra agora vou pegar aqui meu chinelo ó e vou costurar a minha trama ó vou passar a agulha aqui ó desse jeito ó passo por dentro da pérola de novo ó pegando a trama a trama não a manta gente passando entre a manta e o chinelo tá entre a manta e o chinelo ó passo por dentro da pérola agora passo por dentro dessa pérola seguinte por dentro dessa pérola do meio pra mim prender ela passo aqui ó tá vendo aqui ó por baixo entre a trama a manta de strass e entre a correia do chinelo fica preso nele aqui volto dentro da pérola de número seis entro na quatro ó na quatro passo na quatro do meio aqui ó opa vou passar aqui pra prender na manta opa do mesmo jeito que eu estava fazendo em todas as outras ó passo de novo por dentro da quatro do meio né que fica na base passo aqui ó descendo por dentro dessas três pérolas de número quatro ó vou passar aqui ó por dentro da pérola grande entro aqui ó na pérola da base tá e vou prender ela ó desço aqui ó entre a manta e a correia do chinelo que ela fica presa na manta do chinelo né ó volto aqui dentro ó da número quatro passo passo de novo pela manta porque eu quero ela bem presa bem segura ó vou entrar aqui nessas pérolas aqui de número quatro ó passei em duas pérolas passo mais em duas pérolas ó que é essas do ladinho aqui passo mais em duas pérolas aqui até chegar da base gente ó deixa eu ver aqui tá tranquilo aqui só não tô acertando esse buraquinho aqui às vezes é meio complicado ó passei por dentro dela ó de uma né agora pegando a outra peraí que a outra tá apertadinha por causa do nó ó puxei vou prender ela aqui embaixo ó mais uma vez vou passar por dentro dela da quatro passo entre uma e outra aqui ó vou subir aqui ó nessa azeitona ó subindo opa na azeitona deixa eu ver se não enganchou em nada aqui não tá tudo ok passo por dentro de duas de três pérolas desse ladinho aqui ó opa passo por mais dentro dessa quatro aqui da base ó desse jeito opa tá sempre olhando direitinho porque é transparente ó aí aqui ó prendendo sempre o mesmo jeitinho volto dentro da quatro passo por aí aqui de novo ó passo por dentro de uma pérola quatro aqui ó subindo né ó opa gente cadê as vezes complica aqui Jesus ó passou passo por dentro da outra pérola seis aqui que é pra prender ela aqui ó opa por dentro da pérola seis desço aqui ó muda nada até o finalzinho deixa eu virar aqui passo de novo por dentro dela ó aí passo aqui na seis ó passo na outra seis e vou prender ela aqui ó desse jeito volto dentro da pérola seis passo de novo aqui embaixo ó e vou subir aqui ó entre uma pérola e outra pra dar um nozinho ó gente eu espero que vocês tenham gostado da minha aula que é super simplesinho mas olha se você investir vende bem tá eita deixa eu tirar aqui que deu uma laçadinha aqui e e Amém.